Música Fala grandes de youtube quem fala é piratas E hoje eu vou estar aqui dizendo pra vocês, galera, a terceira parte do jogo do Left 4 Dead 1. Beleza, galera. Vamos dar continuidade ao Left 4 Dead 1 e depois... Depois, se pá, eu tento fazer modo história de AW, beleza? Pra quem não sabe que AW é Call of Duty. Eu vou fazer esses gameplays aqui, porque como prometido, é quatro gameplays por dia. Então, vamos fazer de tudo. Só deixa eu lembrar os comandos do Left 4 Dead. F, desliga a lanterna. Ctrl, abaixa. Espaço, pula. Mouse, atira, recarrega. Beleza. E abre porta, né? Fechou. Quero duas pistolas. Vamos lá. E vamos que vamos. Toma, filha da puta. Molotov, passa. Bora. Toma. 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 Toma, só pra confirmar. Toma. Desligar a lanterna, né? Toma. Nossa, seis milho. Toma. 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 Todo mundo vai tomar aqui, filha. Bora, bora. Toma. Nossa, veio e tomou. Trouxa pra caramba. Desligável. Toma. Toma. Aqui está. . . . . . . . Aqui! Por favor, não tem um tanque, por favor, não tem um tanque, por favor, não tem um tanque. Não, não tem. Vou escolher, né, velho. Vai ser saber. Pode ter, não tá muito silêncio, vai ter um tanque, velho, tá muito silêncio. Aqui no meio vai ter um. Não vai não. Tá ali, velho. Vamos lá. É, mas a Witch tá aqui. Putz! Olha o que eu vou fazer, gente. Desculpe, mas eu tenho que fazer isso, eu vou morrer. Sai fora, velho. Ah, gente! Tá quase mal no cu dela. Só corre. Ah, tá tomando o cu! É outro Witch. Ai, que susto. Fist ali que eu ia cair, mano. Vamo lá. E aí, ninguém vai me dar life não? E aí, nois. Bora. Obrigado, eu te dou um grande. O Hospital Mercy deveria estar abaixo de nós. Bom dia! Tomei! Puts! Meus friends não me ajudam! Caraca! Ah gente, para! Tanto só pegar eu! Tirando! Pode me furar! Quero nem saber! Pode me furar, quero nem saber! O Hospital! Nós conseguimos! Vamos! Vamos! Todo mundo, todo mundo! Entra, entra, entra! Lá, 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 lá! Eu vou fechar aqui e cortar essa parte para não demorar muito, beleza? E... Já volto! Demorei nada, né? Não sei, foi rapidão, para vocês. Para mim passou um dia, mentira! Passou nem 3 segundos, eu acho. Vai ser eu quando eu cago, mano. Quando eu to com esse bagulho e tudo, tá ligado? Faz um... Oh! Vamos brigando aí, mano! Vai brigar super! Aqui vai ter um tanque, certeza! Aqui é certeza, mano! Certeza absoluta! Que bom! Continue assim! Vou ligar a lanterna para não chamar a atenção desses cornos! Esses cornos! Não tem. Que bom! Nã. Que bom! Ai, sai fora! Ah, pegou ainda Tá ficando aporretado nesse maluco Maluco Mabruco Mabruco Tô ligado que vai ter um mundo zumbi aqui Gordão Corre, moleque Eles me querem Reloadando Puts, um cara aqui Dois Nem um homem Interessa, vambora Sai fora Sai louco, mano Gente, olha ali Tchau Deixa eu vir Ele não vai passar Ele vai querer entrar aqui, quer ver? Eu estou reloadando Sorte Não para É amor isso Tesão, só pode Tô vindo embora do Hunter, por isso que eu tô Eu estou reloadando Eu estou reloadando Eu estou reloadando Não abriu ainda Reload O elevador está aqui! O elevador está aqui! Se você tiver um gordo... Eu não posso me afastar de quão rápido eles estão! Não é mesmo verdade! Eu estou chamando zumbi por isso, sabe? Eles não permitem ser tão rápido. Pi, 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 peço no meu micro-ondas, não interessa, ninguém perguntou, o problema é meu. Estou preparado. Calma aí gente, já volto, minha mãe está me chamando ali, já volto, relaxa. Já era, rapidão, nem demorei. Caralho, caralho. Go, push! O tempo é dinheiro, meu fone estava muito longe do microfone. Agora eu puxei mais para pertinho. Agora meu bafinho está perto de vocês, ó. Sentiram, ixi, eu senti o choro da Witch aqui. Wolf, por aqui! Witch! Mano no teu cu! Ah, pegou ainda! Você é louco! Me dá vida gente! E vamos para a última fase, vocês estão ligados que vou cortar aqui, né? Então beleza. Já volto. Beleza! Beleza, agora é a final. Quer dizer, né? A final desse capítulo. Vamos lá. Espera aí, véi! Eu tenho certeza que eu tinha visto isso. Eu já sabia que eu vi o que eu tinha achado que eu vi. Eu vi o que eu tinha achado que eu vi. Eu vi o que eu tinha achado que eu vi. Eu vi o que eu tinha achado que eu vi. É, eu acho que é assim que se fala. Não vai ter um tanto aqui, não vai ter um tanto aqui. Estamos quase de fora! Onde está o pão de descanso? Nossa! Eu queria uma 2 mais potente! Ah, moleque! Fala! Só para rebarcar, estou ligado! Estou ligado, estou ligado! Estou ligado! Vou pegar mais um kit! Eles vão pegar o других para você. Caralho! Diga! 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 Ah, deve ser mais ainda! Diga! É Francis, desculpa mas eu não gosto não. Francis, não! Francis! Eu tenho que sair daqui! Obrigado, oh sim. Acha-me! Ok, eu tenho o meu caminho. Em 15 minutos. Acha-me lá! A ajuda está no caminho! Eu não acredito! Mas eu acho que nós possamos sair daqui! Ehhhh, não sei o que é comigo! É... Não sei o que é comigo! É o que é que eu saiba! É o que eu tô comendo! Sbriki tá com fuita! Que merda! Olha o gordinho lá O que é isso? Eu posso ir embora Eu posso ir embora Eu posso ir embora Porta! Ah, tem um buracão na porta. Archer! Acho que é um tanque agora, hein? Falei que era um tanque. Archer! Veja essa arma aqui! Véi, tá tremendo muito! O que que você tá é louco? Que susto! Meu Deus, véi! Agora eu morri do coração! Vai gente, vai gente! Primeiro esquema! Fecha essa porta, né? Quero ver entrar, mano! Aí, já entra! Você me doidrita, viu? Vai! Trouxe! 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 O louco! Esse cara tem vagininho de todo lado! Ele importa aqui mais! Minha munição tá acabando, precisa de munição! Tem um tanque de um tanque! TAMQUE! Tem um tanque! Ele não tá acabando de treinar. TAMQUE! TAMQUE! Aco! O que oANQUE! Um tanque! E aí Já fui já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Êêêê conceuiimos! Êêhh! Os sobreviventes escaparam! Por enquanto RÚh! HCorporê, pera послед 8 Não, desculpa, parei Ai, ai, que preguiça Ai, calma aí, deixa eu ver se preguiça Bom, gente, é isso aí, então Se vocês gostaram, não deixem o seu like Não deixem se inscrever no canal pra me ajudar, galera Comentem sobre o que você achou Vocês, ou vocês aí Acharam sobre Left 4 Dead 1 parte 3 E é isso aí, então, galera Meus parceiros estão na descrição aí Confira o canal deles aí Foda, meu canal de trailers também tá aí Tudo aí pra vocês verem Me siga no Twitter Curta minha página no Facebook, galera Se você tá afim de entrar pra Freedom aí E ganhar um dinheirinho O link vai tá aí na descrição também Confira aí E lá tem suporte brasileiro Você pode perguntar o que vocês quiserem pra eles E é isso aí, então, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de verdade, galera Tenho tudo de bom aí, hein Fiquei com Deus Um abração a todos vocês Falou e valeu Tchau 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 Tchau